Receber a bênção e garantir proteção para guiar os veículos com segurança e tranquilidade. Estes são alguns dos motivos que reúnem centenas de motoristas em procissão a São Cristóvão, o santo protetor dos motoristas. Para mim é ótimo, maravilhoso, é uma bênção que a gente recebe do nosso santo, né? É o máximo, eu trago eu, venho eu, minha família, meus filhos, todos os anos, largo o serviço tudo para mim vir, prestigiar a Romaria de São Cristóvão. Abençoa nossas famílias, abençoa nossa vida, nossa caminhada e protege nós como motoristas, né? A carreata saiu do sindicato dos rodoviários e seguiu pelas principais avenidas da cidade, com cânticos e foguetes festejando o padroeiro. Caminhada, carregou, meu menino, viva São Cristóvão. A imagem do santo que seguiu na frente em um carro de som enfeitado com flores, conduziu uma imensa fila de carros. Além dos motoristas, muitas pessoas aguardavam a passagem da procissão nas calçadas e paradas de ônibus. A comemoração também serviu para chamar a atenção da população sobre a importância dos condutores de transporte público. Como esse dia é dedicado ao motorista, a gente só pede a Deus que nos livre de todos os maus, né? Da violência que está terrível no meio do transporte coletivo, sobre assaltos e mais assaltos. Então, só entregamos a vida na mão de Jesus Cristo. Para o padre Orlando, o dia foi dedicado a todos que querem a bênção de São Cristóvão e que buscam a paz no trânsito. Mas esse ano a comemoração tem um motivo a mais. A paróquia de São Cristóvão está comemorando os 50 anos de sua fundação. É especial, tá? Porque queremos também resgatar, quisemos resgatar e valorizar todas as pessoas que, durante a sua trajetória aqui na paróquia, deixaram a sua marca, deixaram o seu legado e que foram importantes para que nós pudéssemos comemorar esses 50 anos de paróquia. Oh Deus menino, viva São Cristóvão, nosso santo merendrinho!